Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e olha só, essa semana eu atrasei, atrasei porque chegou o G200 aqui e eu já queria deixar vocês a par, tá bom? Mas vamos lá que atrasou, mas não falhou, bora para o vídeo das atualizações semanais que a One UI 4.1 continua chegando em peso aí e dessa vez a linha M tá andou bem, hein? M52? Aleluia! Demorou, hein? Fica comigo logo após a vinheta. E bora começar o vídeo de hoje com o Galaxy A72 que recebeu esse update no dia 23 de maio e está com patch de segurança de 1º de maio. E vamos para o primeiro aparelho da linha M e Galaxy M32, recebeu esse update no dia 23 de maio, está com patch de segurança de 1º de abril e recebeu a tão esperada One UI 4.1. E olha só, ele, o parrudão de 7.000 mAh de bateria, o Galaxy M51, que recebeu esse update no dia 20 de maio, patch de segurança de 1º de março e está também com a One UI 4.1 Android 12 agora. Agora sim, depois de praticamente dois meses de atraso em relação à Índia e à Indonésia, que haviam recebido esse update no dia 25 de março, quase dois meses depois, a One UI 4.1, o Android 12, chegou para o Galaxy M50 e 2. Fica ligado que em breve vai ter um vídeo completão destrinchando a One UI desse cara. Beleza? Então pessoal, o update chegou no dia 23 de maio, patch de segurança está de 1º de março, e One UI 4.1 chegou. Então fica ligado que em breve tem mais vídeo aí. E tem aparelho fazendo estreia na nossa lista, e eu estou falando do Galaxy M53, o recém-lançado pela Samsung, e recebeu esse update aqui no dia 17 de maio, e está com patch de segurança de 1º de março, tá bom? Então aqui só fala de correções de erros e melhorias na estabilidade do aparelho, recursos novos e ou aprimorados, melhorias no desempenho. E agora temos o outro Highlander de 7.000 mAh de bateria, o Galaxy M62, recebeu esse update no dia 19 de maio, está com patch de segurança de 1º de maio. E agora o S10e, que não é a One UI 4.1 porque já tinha recebido no final do mês de março, mas é algum update complementar aí, saiu no dia 24 de maio, o patch está de 1º de maio, é, está falando da One UI, mas não é, tá galera? Isso aqui é um outro patch aí, complementar ao One UI 4.1, beleza? Provavelmente era para ter sido esse, tinha de log do S10e, que está aqui no S10 Plus, o update chegou no dia 23 de maio, patch está como 1º de maio, e aí fala, a estabilidade da câmera foi aprimorada, a conectividade e estabilidade do Bluetooth foi aperfeiçoada, a estabilidade geral do seu aparelho foi aprimorada, a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. Então sim, esse tinho de log faz mais sentido do que o do S10e. E o Galaxy S20 FE Snapdragon recebeu esse update no dia 17 de maio, o patch de segurança está como 1º de maio, beleza? E agora, o trio principal da família S20 recebeu o patch de segurança do mês de maio, S20 e S20 Plus receberam esse update no dia 17 de maio, o S20 Ultra no dia 18 de maio. E é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje das atualizações semanais, peço desculpas aí pela demora, mas está bem completinho, e mais uma vez, chegou a hora do M52, né? Aleluia! Cinco meses quase sem update. Quase cinco meses sem update. Ou melhor, deu cinco meses, né? Porque a última atualização dele tinha sido no dia 14 de dezembro. Samsung pisou na bola aí com o M52, mas pelo menos agora o One UI rodando, rodando muito bem. Então fiquem ligados mais uma vez aí, que em breve tem vídeo destrinchando a One UI 4.1 aqui no canal. Pessoal, então peço pra vocês aí, deixem aquele like que ajuda demais. Se inscrevam aqui, tá? Aqui embaixo aqui pra dar aquela força. Estamos quase chegando em 900 inscritos aí. Peço que vocês compartilhem esse canal aí com amigos, familiares aí, pra gente conseguir chegar logo nessa meta de mil, né? Que parece que está tão difícil, mas com a ajuda de vocês, com certeza, eu vou chegar lá. Beleza, pessoal? Fiquem ligados que em breve tem muito vídeo legal chegando aí no canal. Tem mais coisa do Moto G200. Vai ter a One UI 4.1. Novos jogos aqui no M52, agora que a gente pode desabilitar o Gaming Optimizing Service. Então fica ligado aí que tem bastante coisa chegando em breve. Fechou? Então, pessoal, grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!